Excelente. Olha, São Paulo é o estado motriz da economia brasileira e é importante situar a nossa eleição para governador, para a Previdência da República e assim por diante, no momento global. É um momento de grande incerteza, uma possível quarta onda de Covid, guerra na Europa e o Brasil tem que se posicionar nessa nova geopolítica. O estado de São Paulo é muito importante para isso. Ele é agroprodutor, ele é produtor industrial, ele é responsável por grande parte da economia de serviços do país. Então, essa sucessão, essa discussão, essa sucessão é fundamental para todas as decisões de investimento aqui e no futuro próximo.